Neste sábado acontece mais uma edição da campanha Dois Sangues Salve Vidas realizada pelo Lions Club de Nova Odessa. A arrecadação acontece a partir das 8h30 e vai até o meio dia no Ambulatório de Especialidades, anexo ao Hospital e Maternidade Municipal que fica na Avenida João Pessoa. Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 69 anos, mas são aceitos candidatos a partir de 16 anos com consentimento formal e presencial do responsável legal. Então deve pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos 6 horas e estar em boas condições de saúde. O evento tem apoio da Prefeitura de Nova Odessa por meio da Secretaria de Saúde e do Hemocentro da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Então desde a primeira edição da campanha já foram arrecadados 457 bolsas de sangue. Natália Lima Natália Lima Então, vamos lá.